Esse é o sonho da gente ter você Lado a lado é Nordeste Presente do sertão para o Brasil Um pouco sol deslumbrante Açude cheio esperança A alegria do povo é a nossa confiança A gente se identifica com você Sertão TV Nossa cultura pro mundo vai aparecer Sertão TV Nas redes sociais você pode acessar a Sertão TV Tá em todo lugar, é o Nordeste da gente Vamos juntos compartilhar Faz o coração aí, deixa seu recado aqui Todo mundo vai curtir essa emoção que tá no ar Sertão TV, feita pra você Sertão TV, feita pra você